A CIDADE NO BRASIL Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho. Ah, tão sensível, tão perspicaz. Sinceramente, o que Detlef viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Vamos nos preparar. Detlef chegará a qualquer momento. Vamos lá. 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 O que você fez? O que precisava fazer. O que ela merecia. Boclér terá paz mais uma vez. Os vampiros deixarão a cidade até o amanhecer. Vou embora também. Para bem longe. Longe dos homens. Vocês podem ficar no meu caminho. E eu matarei vocês dois. Mas essa não é a minha vontade. A decisão é sua. Você pode ir. Mas se o vir de novo... Ficarei longe. Acredite em mim. Gerald, Regis, adeus. Me desculpe. Eu jurei protegê-la. Eu sei. Mas aconteceu tão rápido. O que nós fizemos? Deixamos um assassino ficar livre. Não é isso que você queria desde o início? Temos que contar isso a Ana e Ieda. Gerald, você será... Eu sei. Ainda assim, temos que dizer a ela. Eu sei. E aí você, Geraldo de Rivia. O que você quer? Eu? Nadinha. Me chamo Jacques Bonitão. E já tenho tudo o que preciso. O que me pergunto é se você tem tudo o que precisa. Não consigo pensar em nada no momento. Ora, vamos, amigo. Todos precisamos de algo. Você só não sabe ainda o quê, pois acabou de chegar. O que você pode me oferecer exatamente? Exatamente? O que um cliente desta pousada desejar? Desde comidas decentes que não darão revertério em suas tripas, até uma pitada de fistequinho para te deixar voando. Já trouxe até uma gostosa boazuda uma vez. Um hóspede alegou sofrer de hiperatividade glandular ou algo do tipo. Como vê, lá fora, na cidade, levo essa vida de cão. Mas aqui, atrás das grades, sou majestade. Você me conhece? Como? Conhecer? Exagero. Não, eu não diria isso. Mas sei que eles te designaram para a lavanderia, como eu. E sei porque está aqui, do seu atuvio. Mas também sei que quase todo malandro acaba parando aqui. Hum, é bem curioso o fato de você saber o que sabe, ou acha que sabe. A duquesa te contratou para encontrar o carneceiro de Boclé. E conseguiu. Mas aí você o deixou estripar, a querida irmã da Anarieta. Depois, o bruto simplesmente desapareceu, sumiu da face da terra. Embora nesse caso, talvez seja melhor dizer, evaporou. Hum, me parece muito bem informado. Sou o cão mais bem informado deste canil, sem um latido de dúvida. A duquesa está furiosa, óbvio, enquanto você aguarda seu julgamento. Ainda que ela jamais tenha se preocupado com sua irmã antes. Já que você parece saber tanto, me diga uma última coisa. Qual será a minha sentença? Ninguém pode te dizer isso. A Anarieta é uma meretriz caprichosa. Nunca se sabe qual teta ela vai mostrar. Mas eu desaconselharia uma fuga. No momento, você é um prisioneiro entre muitos. Se conseguir fugir, contudo... Se torna um inimigo público número um. Por que te prenderam aqui? Uma esculhambação. Eu não tinha um domicílio. Mas precisava me abrigar em algum lugar. Então, roubei um comerciante. Não poderia ter cometido um erro pior. A punição foi uma multa. Uma quantia que eu não podia pagar. Aí, eles comutaram para chibatadas aplicadas no meu traseiro. Depois disso, mudei de ramo. Comecei a beliscar o nariz dos manda-chuvas. Cortei o rabo do corcel do conto Boviot. Peguei um ano e meio por isso. Minhas próximas façanhas tinham que ser sempre delitos maiores e mais grandiosos. Então, escolhi com cuidado a minha vítima, o Marechal de Lasteck. Enchi o capacete dele com bosta saída da minha própria bunda. Isso me deu três anos de quarto e copa grátis. Vou aprontar outra logo que me soltarem. Me tornei um profissional. Isso se tornou meu estilo de vida. Vamos nos apresentar na lavanderia? É melhor acabar logo com isso. E lá vamos nós. Pessoalmente, estou contente por termos sido designados para isso. Aqueles trapos fedem pra cacete sobre o sol. Mas você se acostuma. E você ganha mais pão quando está trabalhando. Não me deixe furioso. Não tenho ideia. Porque se eu me influenciar, Mas do jeito que aquela cantina fez, É melhor que a gente tem um problema. Entendeu? Você disse isso pra ele, é? Claro que disse. Não tive mais problema com aquele cheirador de salsicis. O que você vendia nem podia ser chamado de comer. Aprendeu a lição. Aquilo era pior que veneno de rato. Muito bem. Eu também não suporto aquele babaca. Aquilo era apenas carne. Bem maturada. Sua carne maturada fez metade de Tussan correr pro banheiro. E isso porque nossos cortesões têm estomar... Pare de ficar olhando. Isto aqui não é um cabaré. Vai jogar ou não? O que vamos apostar? Olhe só pra isso. Não tem onde cair morto. E me pergunta sobre o que apostar. Pode apostar esses trapos que está vestindo. O que eu ganho se vencer? Bom, Eu guardei um pouco pro Stefan, mas ele não vai morrer se ficar com fome. Quem é o Stefan? Não é da sua conta, porra? É um rato. E aí? Vai jogar? Por que não? Vamos jogar, então. E aí? E aí? Tchau. 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 O que significa isso? Hein, bruxa? Hum, você é grande mal. Eu vou pegar o sabão e abre. Pegue o bastão e mexa os trapos. A água está quase fervendo. 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 Ora, ora, o que o protegido da duquesa poderia ter feito para merecer isto? Para trás estou ocupado. Ouviram essa? A piranha está ocupada. A água está quase fervendo. A água está quase fervendo. A água está quase fervendo. O que está acontecendo? 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 O que acontece? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que sabe, e o que está acontecendo? Ou eles também te prenderam? Aposto que está pensando em comida. No que vai comer quando estiver livre? Perna de carneiro. É com isso que estou sonhando. Bem assada por fora, macia e suculenta por dentro. Você é um imbecil de River? Sim, eu sou um imbecil. Venha comigo. Você vai ser sentenciado. A quê? A ficar quieto. Quem sou eu? Um pregoeiro? Põe as mãos para trás. Agora vamos. E nada de gracinhas. Prepare-se. Em breve, seus problemas estarão resolvidos de uma vez por todas. Sabe onde este caminho leva? Não. Mas espero que seja a saída. Adivinhou? Acontece que há diferentes tipos de saída. Alguns saem daqui para a liberdade, outros vão direto para a eternidade. E para qual estou indo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Você nunca mais passará por aqui. Marquard. Marquard. Decapitação. Não. Eu não fiz nada. Socorro. Deve haver testemunhas. Arranquem a cabeça dele. Próximo. Oh, o bruxo. Leve-o para a torre. Isso é uma ordem. Uma ordem é uma ordem. Acho que você não é o próximo, afinal. Siga-me. Você precisa me seguir. Por que você me fez assistir àquela execução? Para que você soubesse que isto aqui não é um abrigo para órfãos. Queria que eu pensasse que eu era o próximo. Gosta disso? De provocar as pessoas? Adivinhou? Detesto os filhos da puta que vêm parar aqui. Por isso, faço tudo o que posso para lembrá-los de que estão presos e não de férias. Eu trouxe o prisioneiro, senhor. Solte-o e nos deixe. Saudações, bruxo. Seu rosto não parece bem. Embora parecesse ainda pior da última vez que o vi. Eu aplico um extrato de arnica. Taticamente, já não sinto mais nada. Mas minhas cicatrizes não são nada em comparação ao destino que Siana teve. Graças a você. Confiei em você. E como você retribui? Considere isto, bruxo. Para começo de conversa, por que acha que a duquesa escondeu Siana? Lamento. Pode não acreditar em mim, mas não pude prever que seria este o desfecho. Nunca quis que fosse assim. Basta. Não falaremos mais sobre isso. Acho que houve uma decisão sobre o meu caso. É só com isso que se importa? Sua própria pele? Não só isso. Também me importo com como a duquesa se sente, por exemplo. E espero que, diferente de você, ela não ponha toda a culpa em mim. Uma corte tratou do seu caso, e não Ana Henrietta. Os fatos são os seguintes. Você foi contratado para matar a fé. Não só falhou nessa tarefa, como também causou a morte da irmã da nossa duquesa. Saiba que, se dependesse de mim, você iria apodrecer em nossa masmorra até o dia da sua morte. Fico feliz por você não ter tido o voto decisivo, então. Em todo caso, a melhor pessoa para dizer a você o que foi decidido sobre seu caso é o homem que mais se esforçou para virar o jogo ao seu favor. Do que você está falando? Que homem? Dandelion? Nossa, Gerald! Parece que você viu um fantasma. Juro a você que um fantasma não teria me surpreendido tanto. O que está fazendo em Becler? Oficialmente? Visitando a Ana Henrietta. Digo, a duquesa. Somos velhos amigos. É, mas você sabe disso. Extraoficialmente? Salvando seu rabo. Você? Você é persona não grata em Tussan. Indesejável. Isso não me impediu de arriscar minha pele por você. Na minha opinião, amizade é tudo o que importa. Bem, amizade e amor. E arte. Ah, e vinho. Como você sabia que eu estava na prisão? Regis me procurou logo depois que você foi preso. Quer dizer, Regis, né? Pode acreditar nisso? Voltar depois? Incrível! Ele me contou tudo e, naturalmente, eu não poderia deixar que você apodrecesse lá dentro. Presumo que eu esteja livre graças a você. Como conseguiu isso? Ah, tenho meus meios. Foi necessário um pouco de lógica persuasiva, misturada com retórica hábil. Acrescida de uma pitada generosa de charme e voalá! Você está livre. Mas só para que você saiba, não foi fácil. Na verdade, foi difícil pra caramba. A duquesa estava tão furiosa, acho até que ela esqueceu que havia me banido de Becler pra sempre. Ela não parava de gritar que você jamais sairia daquela masmorra novamente. Como você fez para ela repensar as coisas? Apelei para as intenções irrepreensíveis que o guiaram para a sua reputação, suas realizações e... Bem, no fim, ela mudou de ideia e você está livre. Ela nunca mais quer ver você, mas... Até consegui que ela deixasse você ficar com o seu vinhedo. Não vai receber um tostão de recompensa que lhe foi prometida, mas vai manter sua propriedade. Dandelion, você é um verdadeiro mestre da diplomacia. Obrigado. Escuta, faço o que tem que fazer, mas eu preciso ir ao cemitério. A Narieta está muito mal por conta da morte de Siana. Algumas pessoas se esquecem que por baixo do manto de duquesa, ela é só uma mulher comum que perdeu um ente querido. Queria perguntar pra você, como está Priscila? Muito bem. Se recuperando dos horrores pelos quais ela passou. Então, vocês dois ainda estão... É claro que estamos. Como pode pensar o contrário? Sei lá, só... É algo que estaria dentro do horizonte das possibilidades. Mas tenha cuidado para não provocar suspeitas em Ana e Henrietta de que você veio para me salvar. Dê a entender que veio por qualquer outro motivo. O elo que eu e a duquesa temos é pura amizade, nada mais. Agora, preciso ir consolar uma amiga que precisa de mim. Certo, te vejo mais tarde. Até mais, Geralt. Vamos, você pegará suas coisas na porta. Siga, até a saída. 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 Alguém pode acabar vendo. E aí teremos problemas. Não posso evitar. Estou feliz demais em vê-lo. Também estou feliz em vê-lo, meu amigo vampiro. Obrigado por ter feito Dandelion aparecer. Não foi nada. Não foi nada. Na verdade, ele não estava muito ansioso para encarar a duquesa. Mas consegui persuadi-lo de que a presença dele era indispensável. Muito bem. Dandelion adora ser indispensável. Mesmo assim, o coitado. Mesmo assim, o coitado raramente o é. Você acredita na teoria da punição das cinco virtudes? Crenças não tem nada. Crenças não tem nada a ver com isso. Está bom. Vamos ver o que ele tem a dizer. Uma caminhada não faria mal. Esticar as pernas, pelo menos. Então, vem. É o Homem das Espadas. Senhor, parece que uma fera te engoliu e depois cuspiu. Veio dar uma lustrada nos calçados? Dizem que as botas fazem o homem. Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então, acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas? Alma limpa? Excelente slogan. Como andam os negócios? Muito bem. Não posso me queixar. Mas ficaria ainda melhor se certas pessoas se sentassem para engraxar os sapatos enquanto falam. O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele. Lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem. Tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Por que não nos disse isso antes, quando conversamos pela primeira vez? Você não me perguntou sobre mendigos, né? Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um pra cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei. Eles vinham, me entregavam uma carta e iam embora. Eu não fazia perguntas. Gerald, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar e nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro. Não, não esqueça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. Senhor, olha isso. Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vá embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. O abrigo. Eles vivendo aqui. Isso incomoda vocês. A questão é, por quê? Veja só, Ballard. Outro defensor dos pobres. Combatente da justiça. Que saco! Nossas mulheres e crianças vivem logo ao lado, quando até os barbados têm medo de passar por essa ralé. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Está duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toa? Ele está nos insultando no nosso próprio território. Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Se meu espírito fosse tão forte quanto minha carne é fraca. Está bem. Entendi o recado. Vamos, rapaz. É hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Que lugar é este? Um albergue para pobres? Pode se chamar disso. Eles vêm aqui para descansar e comer uma refeição quente. Por que você os ajuda? Porque eles precisam de ajuda. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engrachate da Rudegar. O engrachate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Tem certeza de que todos os mendigos virão para cá? Eles não são obrigados a vir, é claro. Porém, eles raramente acham uma refeição decente em outro lugar. Então, quase todos vêm comer aqui. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção. Respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar. E não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao engrachate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos. Falem. Romain. Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela para o engrachate. E, cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar. Porque não está aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a dois dias. Depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante para o Ducado. Passe ela para cá. Ou eu a tirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco. Ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engrachate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora, devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente, Siana. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. O quebra-cabeça está completo agora? Infelizmente, a questão deixou de ser um enigma instigante e se tornou incrivelmente grave. Temos provas de um plano para assassinar a soberana de Tosand. Temos provas de um golpe de Estado. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Siana planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Gerald. Quatro vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Siana, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que o odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Siana mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas elas fazem sentido e nenhuma anula a outra. Só posso especular o que levou Siana a fazer isso. Por sorte, Ana Henrietta está a salvo agora. Creio que podemos pensar assim. A morte de Siana foi também a morte da única rival natural da duquesa. Ela está fora de perigo, por enquanto. Algo muito raro para uma soberana. O que fazemos agora? Agora nós beberemos, a não ser que você sinta que é seu dever de bruxo procurar a duquesa e contar a ela o que acabamos de saber. Ah, talvez isto seja algo que Ana Henrietta precise saber. Como quiser. Eu o esperarei no Merlachês, acompanhado de uma caneca de mandrágora. Não vem comigo? Não. Depois do horror que Deathlife trouxe para a cidade e tendo em conta a morte de Siana, acho que é mais sábio não aparecer no palácio. É provável que esteja certo. Te vejo mais tarde, então. Antes de ir para o palácio, talvez você queira ver se Ana Henrietta não está no cemitério da cidade. Ela passou bastante tempo diante do túmulo da irmã nos últimos dias. Por que veio aqui? Já se esqueceu? O assassino que você deveria matar vive, enquanto a irmã da duquesa está morta. Não teria vindo se não fosse necessário, juro. Mas fiquei sabendo de algo, algo que poderia ser do interesse de Ana Henrietta. Desculpe se não dou crédito à sua palavra. Achei uma carta que Siana escreveu ao assassino. Hum... Está bem. Entre. Mas não posso prometer nada em relação à duquesa. Ela está de luto por sua irmã na cripta do Cal. O Visconde de Lettenhove está com ela. Lembre-se, minha cara, Ana Henrietta. O desespero é como um céu tempestuoso. Mais cedo ou mais tarde, o sol levará as nuvens embora. Para ti é fácil falar. Não foi a tua irmã que foi assassinada. Minha vida não tem sido exatamente o mar de rosas. Sim, minha irmã não foi assassinada. Sequer tenho uma, na verdade. Mas muitas vezes eu perdi. Ah, não importa. Vossa Excelência. A petulância que tens para vir aqui depois de tudo o que aconteceu. Acalme-se. Tenho certeza que Geralt tem um motivo muito bom. Certo, Geralt? Antes que comece a me acusar indiscriminadamente, acho que devia saber de algo. Siana era uma mulher perversa e cruel. Quem és tu para me dizer quem minha irmã era? Sou o homem que você contratou para investigar a Fera de Becler. E eu encontrei uma carta que sua irmã escreveu ao assassino. Mesmo? Talvez você devesse ler ela então. Pode ser importante. Lê para mim, Dandelion. Em alto e bom som. Desta vez você deve ir atrás de nossa duquesa. Ana Henrietta é incapaz de qualquer empatia. Seu coração é gelado. Este pedaço de gelo você deverá arrancar de seu peito. Minha irmã jamais poderia ter escrito isso. Há prova de que ela escreveu. Não. Não acredito em ti. Não acredito nisso. Alguém busca denegrila perante mim. Não permitirei isso. Calma, calma. Ana Henrietta. Não fique irritada. A carta é tão perversa. É uma calúnia. Deves destruí-la. Ouviste? Ninguém mais deve lê-la. Nunca. É pra já. E tu? Fora. Vai embora daqui. A culpa é toda tua. Desaparece. Me escutaste? Não quero te ver nunca mais. Jamais acreditarei que ela tenha feito isso. Ela não era capaz. Isso é um outragem. Dandelion fala pra ele que não é verdade. Fala que isso é uma mentira suja. Geralt. Saia daqui, por favor. A duquesa precisa... Ficar sozinha. Quanto à vossa iluminada excelência não foi tão bom. Vi o calidoscópio inteiro das emoções dela, girando em um ritmo impressionante. Quer dizer que ela não te envolveu nos braços dela, nem choveram agradecimentos por salvá-la da irmã assassina? Acertou em cheio. Mas não a culpo. Por sorte, Dandelion estava lá para acalmar um pouco os ânimos. Como você sabe, eu tinha pouca simpatia por Sihana. No entanto, arrependo-me de não poder mantê-la em segurança. Para você, o destino final dela ainda traz a ocasional pontada de arrependimento? Sim. Ainda. Pois então, beba. Você sempre me pareceu uma criatura complexa. Por natureza. Não alguém que recorre a métodos simples como afogar as preocupações. Sinto que há preocupações para as quais, simplesmente, não há outro remédio. Becler parece segura. Mas fico me perguntando. Digo, Tethlef está vivo. Acha que Ane e Eta ainda estão em perigo? Não. Ele tinha contas a acertar com Sihana. E aquilo foi justamente um acerto. Ele não tem motivo para atacar quem quer que seja. Nem para permanecer em Bucler. Assim espero. Embora no lugar dele eu odiaria ter que partir. O lugar é simplesmente lindo. Droga. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo corvo bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no criado mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Ah, ainda não sei. Talvez a vida dura de um vinicultor acabe me conquistando definitivamente um dia. Ou talvez siga no caminho. Vagando, olhando as estrelas em meu saco de dormir numa beira de estrada. Hum, sinto um pouco de poesia no ar. O que, claro, me lembra Dandelion. Lembro-me de uma noite. Não, não longe daqui. Quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz fez uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estrada em Buclair? Bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências como mamunes e dúplices enganam. E qual o fim, Dandelion, Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E você agora? Tem um plano? Sim. Tenho que achar Dethlav. Ajudá-lo. Certamente devo isso a ele. Amizades de vampiro. Regras claras. Deve ser bom. Senti um toque de sarcasmo. Nem um pouco. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos. E, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo.